E a gente sabia também que, quando ele ligava para o meu pai para combinar o encontro, se ele falava, vamos na Praça da Sé, era na Praça Ramos, então eles tinham um combinado entre eles, justamente para driblar os órgãos repressores. E quando o meu tio caiu, que é o termo que o pessoal usa, meu pai reuniu a família em casa e nos colocou à par da situação. Meu pai é pastor, era pastor, e ele procurou ajuda de vários colegas pastores. E todos foram negados. Muitos desses colegas pastores, inclusive, ou denunciaram, achando que ele era subversivo também, por ter um irmão que era considerado subversivo. E foi um telefonema anônimo dado lá em casa, simplesmente falou, Paulo caiu e desligaram. E depois de algum tempo, a gente foi tendo um pouquinho de formação daqui, um pouquinho de formação de lá. Meu pai começou a procurar pelo meu tio em vários lugares. E foi nessa época que nasceu uma amizade muito grande de meu pai com Dom Paulo Evaristo Arnes, que na época é o cardeal de São Paulo, que já era conhecido pela defesa dos direitos humanos lá em São Paulo. Então, meu pai procurou Dom Paulo para pedir ajuda. E Dom Paulo, então, acompanhou meu pai em vários lugares para saber do paradeiro do meu tio. Brasil, todos eles sem sucesso. E desse encontro dos dois nasceu uma grande amizade. E dessa amizade nasceu a ideia, brotou a ideia do projeto Brasil Nunca Mais. Eles falaram assim, a gente tem que dar um jeito de ter esses dados resguardados antes que os militares dêem um sumiço nesses arquivos todos de tudo que eles fizeram nesse período da ditadura. Então, surgiu a ideia de convocar alguns advogados que trabalhavam na área de direitos humanos. Um deles, conhecido também de muitos, o Luiz Eduardo Greenhal, o José Carlos Dias, lá em São Paulo. Eles tinham acesso a todos os processos da justiça militar, como advogados. Então, eles podiam ir lá, pedir o arquivo, pedir o processo, ficar com eles durante 24 horas ou 48 horas no máximo, antes de devolver. Então, o que foi articulado? Foi articulado com esses advogados que, sistematicamente, para não também criar suspeita, ia uma vez um advogado, outra vez outra, eles foram retirando da justiça militar lá de Brasília todos os processos e levavam para um escritório que foi montado com máquinas xerox para reprodução e todos esses arquivos foram fotocopiados. E esses arquivos todos foi o que gerou o projeto Brasil Nunca Mais, que são 12 volumes, que são catalogados, tem o volume dos torturados, dos torturadores, dos métodos de tortura e tal, e tal, e tal. E o resumo desse projeto é o livro Brasil Nunca Mais, que, para ser lançado, foi também um esquema sigiloso, e foi colocado nas livrarias sorrateiramente, e quando os militares se deram conta, o livro já estava à venda, eles não podiam recolher mais. E esse livro ficou na lista dos mais vendidos durante mais de 90 semanas. E é um dado, assim, é um marco histórico para a sociedade, porque é o sentimento. Nunca mais queremos que isso se repita na nossa sociedade. Não queremos mais tortura, não queremos mais torturadores, não queremos mais repressão. E, tendo isso registrado e socializado para todos, fortalece a sociedade para que não deixe que isso aconteça de novo. E esse processo todo foi feito em sigilo absoluto. Nós, da família, não tínhamos conhecimento do projeto Brasil Nunca Mais, até que o livro foi lançado. A gente sabia que existia alguma coisa acontecendo, mas, para resguardar a família, nós somos em cinco irmãos, e a minha mãe, para nos resguardar, caso alguma coisa acontecesse, nós não teríamos informação nenhuma para passar para eles. E, como família, como adolescente naquela época, a gente sempre acompanhou as indas e vindas do meu pai, as muitas viagens que ele fez para Genebra, para buscar o chocolate, que era o dinheiro para financiar a microfilmagem desses processos todos, aqui no Brasil, e depois levar essa microfilmagem para o exterior, e essa microfilmagem foi repatriada dois anos atrás, nosso colega aqui estava lá, e essa semana que passou, foi lançado o Brasil Nunca Mais digital, digitalizado. E, então, qualquer pessoa tem acesso a todas essas informações. Então, meu pai sempre falava que ele gostava de usar a teologia das brechas. Ele, como pastor, ele falava assim, eu gosto muito de usar a teologia das brechas, ou seja, aproveitar aquela brecha que o militar deu, sabendo que os militares são muito sistemáticos em tudo o que fazem, que registram tudo o que é falado, o escrivão vai lá e registra com fidelidade, aproveitar isso para usar no futuro até contra os próprios militares. A teologia das brechas foi usada quando o presidente Carter veio ao Brasil, visitou São Paulo, e ele articulou com o São Paulo, está no mesmo carro que o São Paulo e o Carter, para entregar pessoalmente a lista dos desaparecidos políticos. E, na época, no Estadão, nos jornais da época, não sei quantos de vocês lembram, quando a matéria era censurada, aparecia uma receita de um bolo, uma receita de uma sopa, do espaço que seria de uma matéria que foi censurada. Então, quando a gente via receitas no jornal, era porque eram matérias censuradas. Então, a teologia das brechas possibilitou esse trabalho em defesa dos direitos humanos. e essa parceria, que não foi só uma parceria, mas foi uma amizade, de um pastor presideriano com o cardeal católico. Então, foi uma parceria ecumênica que se estendeu até o momento que meu pai veio morar aqui em Vitória para assumir a secretaria-geral da Igreja Presideriana Unida do Brasil, que é uma igreja que nasceu também dentro de um contexto repressivo da Igreja Presideriana do Brasil, na época. Então, o que estava acontecendo na sociedade foi replicado dentro da igreja. Então, os pastores que foram perseguidos, que foram despojados de seu trabalho, do seu ministério pastoral, eles, então, se juntaram, sonharam uma igreja diferente, uma igreja democrática, uma igreja ecumênica, uma igreja que valoriza o ministério feminino, uma igreja que é solidária, que tem ação social, não só o assistencialismo, como muitas têm por aí, é uma igreja que acredita no sacerdócio universal de todos e é uma igreja reformada, sempre se reformando. E eu sou a primeira mulher, em 35 anos de existência dessa igreja, a dirigir essa igreja. Eu sou a moderadora dessa igreja, nesse mandato de três anos. Então, esse legado eu herdei do meu pai, pelo exemplo de vida dele, pelas ações, e que me fizeram também continuar esse trabalho. E é esse o depoimento que eu tenho para dar para vocês, de que vale a pena lutar. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E, para finalizar, também tem um versículo da Bíblia que fala, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, às vezes, as memórias são tristes, porque são memórias de tortura, de repressão, mas nós estamos aqui porque temos esperança de que isso vai ficar no passado, mas que vai ser tudo preto no branco, como diz, é o branco no preto. É tudo esclarecido, para que não se repita mais. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse legado que eu herdei do meu pai, o testemunho de vida dele, da minha família, do meu tio Paulo. Meus pais, meu pai e meu tio eram filhos de missionários americanos aqui no Brasil. Então, a ação, a motivação inicial do meu tio Paulo, eu tenho certeza que foi uma motivação cristã, baseada no cristianismo, no que ele aprendeu do evangelho de Jesus Cristo, e do meu pai também. Então, e eu estou também tentando seguir esse mesmo caminho, tendo os dois como exemplo na minha vida. Obrigada. Obrigada.